Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer um sonzinho, uma música, do Fred George. Não adianta nada. Não adianta nada você querer fugir e nem ficar filmada. Eu não sou de desistir, não. Não adianta estar fugindo quando você não vai dizendo não. Pare de andar correndo por aí sem direção. Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha irmã. Começo bem a brincar, você tem muito o que aprender. Pode aprender comigo, espere aqui só pra ver. É com você que eu tô falando. Acho bom você saber que eu vou ler você na raça. É a minha decisão. Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha irmã. Você já me conhece, sabe como eu sou, sabe onde ando e os lugares onde vou. Por isso eu vivi sempre perto e cada vez estou mais certo. E você já sabe disso e não vai dizer não. Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha irmã. Eu acho que eu não, seguro que você não vai cair aqui na minha irmã. Eu amo ela! Pode aprender, pode aprender comigo, experimente só pra ver, é com você que eu tô falando, acho mal você saber, eu vou ganhar você na raça, é a minha decisão, vou ver mais cedo ou mais tarde, você vai cair na vida minha. Música Música Música